E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também conhecido como Fandom Pumpkin, é da minha maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen, e hoje eu vim trazer pra vocês mais uma live na Tier RU, que dessa vez é o time que o ArthurPlaysBR trouxe pra mim, escreveu nos comentários do vídeo, se você quiser que seu vídeo possivelmente apareça no canal, coloca um postbinho nos comentários, um comentário do time, do que o time é feito em volta, e que se eu gostar eu vou usar em alguma live. O time dele vem com Stoutlund, especialmente defensivo, com Selfrock, Stoutlund pra abusar da Sandy, Flygon, Dragonion, Z, Dragon Dance, padrão, Chessnok fisicamente defensivo, Siglyph, Calm Minds, Psycho Shift, Air Slash, e Doe Blade, padrão também, Swords Dance. Eu pensei em trocar talvez o Leftovers por Smoothrock no Gigalith, mas por enquanto eu vou deixar assim, qualquer coisa no mundo depois. Vamos então pras partidas, a Stoutlund pra gente ter um resultado melhor do que a live em UU, que foi um desastre da última vez, não sei se vocês viram, mas eu recomendo que vocês vejam, porque eu sofri bastante. Agora, é complicado, mas enfim. Vamos ver se a gente acha uma partida, pelo menos, né? Eu esperava que fosse, eu não tô jogando uma hora tão estranha, eu tô jogando às 7 da noite, era pra ter a gente jogando. Tanto aqui, quanto nos Estados Unidos, na Europa, é um horário normal, mas... Aí, pegando a partida... Hmm... O Cloyster é chato, eu preciso usar o que o meu Doe Blade fique com vida. Hmm... Beware, o que que eu tenho com o Beware? Tem só o Chessnok pra ele. E o Seedlyph. Hmm... Possíveis leads dele, pode ser próprio, o Cloyster. Pode ser o Donphan. Ah... Pode ser o Roserade também. Vou começar com o Chessnok, mesmo que eu acho que ele dá bem com... Quase tudo que ele pode fazer. Tirando... Hordes e... Ok, eu sou com o Donphan mesmo. E eu posso... Dar Taunt aqui, caso ele queira acertar a Stapfrock. E eu posso... Tentar minhas... Não... É, Tentar minhas spikes. Hmm... Agora já foi, mas... Beleza, perfeito. Hmm... Agora o que que eu posso fazer pra que... Cubra também uma dobra pro Donphan. Seria... Ficar seria minha única opção. Mas eu não posso levar dano no Chessnok ainda. Ah... Pff... Mas entrar com o Glew, que seria minha troca normal, não é uma boa jogada. Eu acho que... Nem entrar com o No Blade. Eu tenho que... Previar a dobra pro Donphan. Talvez ele esteja dando muito crédito pro meu adversário. Ah... Não sei como... Eu vou entrar com o No Blade. Apesar de ser óbvio, a dobra pro Donphan. Ótimo, ele foi pro Moonblast mesmo. Não, meu Special Attack. O que eu vou fazer agora? E agora eu vou dobrar pro meu Chessnok. Ele não tem porquê não ir pro Donphan. E agora eu posso simplesmente ir pro Elite Siege aqui. Não é provável, troca pra... Ah, ele ficou. Vai dar, ok, Earthquake. Beleza. E agora eu vou Fuller de Hammer no Rapid Spin dele. Eu sou Rocky Helmet. Eu não sou Rocky Helmet, né? Leftovers. Bom. Beleza, não me importa de ter citado o Self-Rock. Porque eu vou manter minha Spike em campo. Que vai me ajudar bastante. O Zerade só consegue dar dano em mim se ele for Hidden Power Fire. Porque eu sou imune em Slot Bomb. Ah... O problema é que a jogada dele é o Hidden Power Fire. Por que é que eu preciso do Gigalith ainda? É, não posso ficar do Blade, porque senão eu posso perder pro Cloyster. Ah... O Chessnok eu preciso dele pro... Beware, então acho que eu vou pro Gigalith mesmo. Ele não vai pra Knock de Gram aqui. É exato, foi o Prism of Fire. Relaxed Fire mesmo. E eu vou... Dobrando o Seedleaf. No Gigadream. Beleza. Nossa, recuperou bastante. E agora posso pôr um Calm Light, porque eu sou você... Tendo às vezes mais rápido que seu Silvete. Porque a gente já viu que ele não é... Choice Scarf. E... Eu vou pro Gigalith, que é especialmente inofensivo. Tá aí pra isso e eu vou poder citar minhas Rocks finalmente. Ah... Tudo tá me paralisando hoje, pelo amor de Deus. Hum... Ele não tem... É, ele tem um Beware de troca, na verdade. Uma boa troca, de qualquer jeito. Hum... Ele ia sacrificar o Revealith mesmo. Se ele sacrificasse o Revealith, ele podia muito bem vender pro meu... Meu Seedleaf. Hum... Eu vou entrar com o Flygon aqui, porque eu não preciso do meu Gigalith ainda pra citar a Send de volta pro meu Stout. Depois de tentar um Barreiro no final, talvez até pra evitar que o Cluster me varra. Hum... Agora, se ele for Choice, ele vai pra Flordias aqui, senão ele vai prender Power Ice. Hum... Eu acho que eu vou pro Dragon Dance, então, que eu acho que cobre todas as switches. Se entrar com o Cluster, eu posso dar o... Dracone 1-Z, se entrar com o Flordias contra o Dragon Tail... É... Exato! Exato! E agora eu vou ganhar mais um Dragon Dance, porque ele é Choice! Talvez eu nem precise arriscar, eu não vou te atacar. Eu sei que você é Choice, você que tem que trocar, vai me deixar chegar a mais 6 mesmo. E a GG ganha uma primeira, ótimo. Boa partida. E vamos pra mais uma. A gente não demorou tanto assim. Mas talvez eu precise pegar 4 nessa partida, nessa aqui. E é um time bem interessante também, eu testei ele uma ou duas partidas antes, eu gostei. Só que eu ainda não tô muito alto na ladder, então... Talvez eu pegue alguns times que não são muito padrões, até porque tá demorando pra procurar, então... Isso pode resultar em pokémons de tiers mais baixos. Hum... Ah... Aqui... Ele pode começar com o Aradact, que deve ser o lead dele. E nesse caso eu vou pro Gigalith, porque talvez ele dê Taunt, prevendo o meu Self-Rock. E aí eu posso pro Rock Blast e evitar qualquer... Qualquer Rocks dele nesse caso, ou já me livrar do Aradact logo de cara. Mesmo que ele tente ir pra Rocks aqui. Mara que ele vá pra Taunt, seria muito bom. Mara que ele dê Taunt, prevendo que eu tenha Stoney Edge. Isso! Por favor, acerta, acerta, acerta! Ai meu Deus, acerta pelo menos três! Ah... Sem Rocks pra você! Por menos que ele tenha Rocks no Red Steel, que é possível também. Mas enfim... Primeiro jogador que eu estou muito bem. Agora ele trocou uma champ, eu tenho a minha troca pra ele aqui. O Chesnaught 100% das vezes. O Alcoff é meio chato. Mas de qualquer jeito agora eu posso simplesmente ir pro Lead Seed. Ele não vai dar muito dano mesmo pra esse Point no meu Chesnaught. Nevermind, dá bastante dano. Mas a parte boa é que eu sou mais rápido, que já é algo. E eu vou poder citar uma Spike aqui. Vai ajudar bastante o meu time. E o Chesnaught já não é mais troca pra ninguém mesmo, então eu posso só sacrificar ele aqui. Ah, eu não tenho muito problema com isso, porque eu tenho o meu Giglio especialmente defensivo. Então eu posso só ir pro Lead Seed. E trazer o meu Giglio e Fique direto. Cetar Sandy, mesmo que ele me mate de algum jeito. E não vai acontecer, como eu falei, eu sou a expectativa defensiva. Eu vou ganhar Left Torval, eu vou ganhar Lead Seed de volta. E eu posso até citar minas Rocks se eu quiser. Vê qual que é uma peça da Unpour. Como eu acho que vai conseguir o T3 em mim? Vamos ver... Tanto que Deus não vai conseguir T3 em mim, que é ótimo. Eu não consegui minhas Rocks. Vou Protect aqui. Ganhar um pouquinho mais de vida. Aquecer ele um pouquinho mais também. E... Eu quero muito pro Double Blade aqui. Se bem que ele tem Hidden Power, não sei que Hidden Power que é. Vou pro Thrasmaut, porque também posso tentar descobrir qual que é o Hidden Power dele. É super efetivo. Não sei o que Hidden Power pode ser. Vou pro... Eu vou pro Return mesmo. Power Fire não é Hidden Power... Eu vou pra Fly... Ele me tem Power... Ele me tem Power... Nossa que branco! Quais são as fraquezas que o Thrasmaut tem? Nossa, porque ele me deu um branco tão grande assim. Ele me tem Power Psychic? Eu tenho Sidley que ganha um control nesse Red Steel. Eu Dou Blade e ganha um control nesse Red Steel. Eu tenho o Fly que também pode ganhar dele. Acho que se a gente ficar O maior parte das switches dele Ele também deixa o Dolblade pro Machamp É Curse Curse Rest provavelmente Vou pro Cycle Shift primeiro Ah ok Beleza Aqui eu vou pra matar o Machamp Que é uma das poucas coisas que pode lidar com o meu Dolblade ainda Beleza Entrou o Bruxish Que é mais lento do que eu Mas mesmo assim eu não posso arriscar Ah ele pode só ir pro Pode sair O Crunch aqui Que acho que é a melhor jogada dele Então eu vou pro Gigalith mesmo Sacrificar ele Colocar a send de volta pro meu Stoutland Exato ele vai pro Crunch Será que ele é Choice? Hum Bom eu vou sacrificar de qualquer jeito Se ele não for Beleza Ele me mata mesmo o Quadrant E agora eu posso entrar com o meu Stoutland E clicar Crunch Eu tô com um pouco de medo de perder pra esse Curse Red Steway Entra com o Goliço ou pode Que vai ativar o Emergency Exit Hum E agora deve entrar aqui em Red Steal Eu imagino E Ele desistiu É Vou deixar aqui aberto pra ganhar a vitória Enquanto isso vamos procurar outra partida Partidação sendo rápida Esse time agora vai enfrentar um time de Trick Room Acho interessante Um time bem bulky na verdade Que me preocupa um pouco Eu tenho o Taunt no Chesnaught Tenho o Seed Leaf com o Comand Então eu tenho como quebrar esse time Mas vai ser um pouco chato Tem o Dragon Dances E o Dragon Dinos E o Flygon também Não, eu tenho como quebrar sim esse time Vou começar com o Chesnaught mesmo Tem bastante investimento de velocidade Deve ser mais rápido que o Dissiduai E eu tô com medo que o Dissiduai vai fazer Então eu vou só dar Taunt mesmo Vou pro Spirit Shackle Consegue um Critica Vai tentar me prender aqui Trazer a Cressel Vou pro Spike mesmo Hum Então eu dou Blade, ok Eu vou dar Taunt Porque eu não quero que ele fique se setando E se ele não se setar Eu consigo ganhar dele um contra um Ah, não, aqui Ele tem o Dissiduai Beleza Não me importa muito Se ele quiser ir pra outro Spirit Shackle Pode ir Eu vou continuar setando Spikes aqui Porque ele não pode dar Defog Pra o meu Taunt Eu já mostrei que eu sou mais rápido também Vou entrar com o Dissiduai 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 Acabou pro Dissiduai Acabou pro Dissiduai Porque eu aguento bem o Psy Shock Consegui recuperar um pouquinho de vírus aqui Com o Leftovers mais o Dissiduai E agora Tô pensando que ele vai entrar com o Dissiduai mesmo Nesse caso eu vou entrar com o Dissiduai Nesse caso eu vou entrar com o Dissiduai Porque se ele entrar com o Dissiduai Eu posso ameaçar ele com o Air Slash Entra com o Porygon aqui pra mim Ok E aqui eu entro com o Dissiduai E posso começar a tentar dar Calm Mind Ele vai perceber que não dá muito dano Ele não pode me congelar por causa do meu Burn E eu vou pros... Não tem como envenenar isso Eu não tenho como envenenar o Porygon Então eu posso dar Sacred Shift mesmo Já ajuda um pouco Ok, Foplay não dá nada Perfeito E por mais óbvio que seja Eu vou dar Rustic Eu vou dar Rustic mesmo Porque eu preciso de vida Pra enfrentar o Dol Blade E não encontrar um Aqui ele vai ficar Vai tentar bloquear esse BIM Exato Não dá nada Por que esse BIM primeiro deu tanto? Ah Não, não é por causa de... Por que deu tanto pra ele esse BIM? Não é por causa de Analytic Porque Ele não tem Analytic também Eu entendi Enfim Vou colocar Calm Mind Ele vai entrar com a Dianse Beleza E eu vou queimar Caso ele não seja Física Porque aí eu acho que o Diamond Storm Não vai conseguir me matar Ele pode ter Hill Bell Mas eu posso constantemente Ficar clicando Cycle Shift Porque eu tenho mais Cycle Shift Do que ele tem Hill Bell Vou deixar clicando Calm Mind É exato Como eu falei Ele pode clicar se ele quiser Mas ainda assim Eu vou continuar clicando Cycle Shift Porque eu tenho 16 Cycle Shifts Contra 8 Hill Bell Diamond Storm Não dá muito dano Já dá um dano decente Mas ainda assim Posso clicar no Rustic E o Diamond Storm Já não vai dar mais muito dano Mas eu posso começar agora Tentar dar dano nessa Dianse Com Air Slash Tentar também uns Flints aqui Que poderiam me ajudar Exato Flint já foi Vamos ver se consigo mais algum Porque ainda A mais 3 Air Slash Tá dando só 20% Mas eu não vejo muito Como ele tem que lidar Com esse Seedleaf não Talvez um Z-move No cachorro Ali no Zygarde Mas só esse jogo aqui Acabou mesmo Acabou Beleza Hum Vou começar o Timer Aqui que ele começou a demorar E É Ele tem que conseguir um Critical Aqui E acertar algumas Doubles Nos meus Cycle Shifts Mas ainda assim Se ele tirar a adiância Ele já vai levar dano Com De Spikes Mais um Air Slash Ele não pode ficar trocando Por causa dessas Spikes Estou me ajudando demais Vou dar o Diamond Storm Aqui Agora vou para o Roost Simplesmente me manter com vida Exato Agora o Diamond Storm Não dá mais muito dano Eu posso ir para outro Roost Graças ao Burner A gente não consegue recuperar muita vida Ele entra com o Doublade Beleza E agora minha chance Fiquei mais com o Doublade O Shadow Sneak não vai dar muito dano E agora com o Cycle Shift Vai dar menos ainda E eu posso dar o Roost de novo Ele pode pro Shadow Claw aqui Swords Dance Ok E vou tentar uns Flints aqui Ele é Shadow Claw Não Ele foi para outro Swords Dance E aí Ele não vai me matar ainda Com o Shadow Sneak E eu vou subir com vida Suficiente ainda Para conseguir o Roost Em quase todo mundo No time dele Tirando Aquela hora do Roost Foi por causa do Roost Que vai subindo ao menos Embora mais de vocês Devem ter percebido E ter falado que eu sou um idiota Mas o que não deixa de ser verdade Mas agora ele é obrigado A misturar com o Zaggart Porque a única coisa que ele tem Para conseguir matar esse Seed Leaf Se ele entrar com qualquer outra coisa Eu vou conseguir o Roost aqui Exato Eu vou tirar o Seed Leaf Porque como eu falei Eu consigo o Roost Em quase todo o time dele Eu tenho o Chessnod Que é uma suíte muito boa Para esse Zaggart Boa Chessband Beleza Eu tenho uma Fada Infelizmente não tenho uma Fada Mas eu tenho o Noblade Que serve também Talvez eu devia ser sacrificado Chessnod Mas enfim Não, fica confuso Beleza Agora eu ganhei um Swords Dance De graça E o Zaggart Não pode fazer muita coisa Contra mim Se ele entrar com o Decidueye Eu posso simplesmente Da Chessnod E matar ele A mais dois O Oregon não me vence No contra um Eu posso simplesmente Citar em cima dele O Cresselia também Morre por Shadow Claw É Embora de Estou querendo colocar Secret Sword nele Acho que é melhor Do que Shadow Claw Bem que é Shadow Claw mesmo Nem lembro agora Mas enfim Vamos lá De me roubo O Jace também Não toca em mim direito Do VF Power Talvez Mas ainda assim Não vai dar muito dano em mim E eu mato com o Iron Head Hum E A gente joga mais rápido O jogo estava indo tão rápido Você estava indo Talvez até pegar 5 jogos Nessa live Acho que vai acabar Sendo só uns 4 Nesse ritmo Vamos Let me hope Será que ele desistiu da partida? Tô pensando em pegar outra partida Hum Vou pegar outra partida Tomara que ele não volte mais Até porque Tá demorando pra carregar também Então eu aproveito e Já vai carregando Enquanto isso Acho que ele realmente Me deixou no vácuo Que sacanagem Hum Essa partida Está praticamente ganha Agora É muito difícil Ele não se fazer Qualquer coisa Contra mim O Zaggart Seria o maior problema Agora que ele Descobriu que ele consegue Matar praticamente O time inteiro Mas É Acho que ele devia ter Se prendido em Thousand Arrows Se bem que eu ainda Tinha Tiazno Com bastante de vida Não dava pra se prender Isso Fiz o melhor jogado Mesmo Tentar agora Um Xplod Hum O Xplod vai ser Meio chato Se ele é boa Nessa partida Saltron também Saltron é muito bom Nessa partida Eu quero meias Rocks Mas eu também Quero intimidade Seria Needle Queen Acho que eu vou começar Com o meu Flygo Mesmo Porque eu acho que ele Começa com a Needle Queen Tentando em Toxic Spikes Ou algo do tipo Hum Eu posso ir pro Dragon Dance direto Se eu quiser Na verdade Mas eu vou ameaçar Eu vou direto Earthquakes De preferência Ele me mata Ótimo Ah Trouxe o nível Que saco Agora ele consegue Toxic Spikes O que vai ser Horrível pra mim Ah Eu fiz só Estéafroki Então beleza Mato ele do Queen Aqui E eu ganhei essa partida Mesmo Ele tinha sumido Hum Ah mas eu consegui o Rocks Que era uma coisa Que eu não queria E agora ele pode Entrar com o Gator Agora não tem problema Entrar com o Gator Porque eu tenho O meu Chesnaught Aqui Vamos a Switching sempre Eu acho que ele não me mata Eu acho que ele não me mata Esse punch Talvez me mate Ele foi direto Para o outro Sword Dance Então por fim Tá ótimo Porque o Hammer Vai matar Esse Feraligatr E o maior problema Que meu time Já tá morto E ok O Feraligatr morto Já me ajuda Demais Eu tenho Eu tenho O SPDS Gigalith E Por mais que ele possa Prever Será que eu vou tentar Dar um overpredict Aqui E prever O meu Gigalith O meu Dolblade Deixa eu ver Eu não preciso Do meu Chesnaught Porque Chesnaught só é bom Para a Tessarina E eu consigo lidar Com a Tessarina Com o Seed Ele foi Com o Dolblade Agora eu vou tentar Setar Spikes Aqui O Ice Beam Ok Não tento prever nada Mas agora eu entro Com o meu Gigalith E seto minhas rocks Hum Chesnaught De Sirena Ok Mas eu tenho Talvez o melhor Spin Blocker Da Tia E você não consegue Fazer nada contra ele Até porque você Ainda não é Ultra Sanhutramon Você não tem Knock Off Na verdade Talvez já chegue Na verdade já é Quando eu postar esse vídeo Mas quando eu tô gravando Não é Então É Eu vou pro Surdizense Ele deve estar com Explode É Não Faz sentido Ok Eu agora Vou pro meu Gigalith Fisicamente defensivo Empire Plastic Não vai dar nada de dano Não me queimou Ainda bem Eu queria ter Toxic Nesse Gigalith Vou direto pro Rockblast Ele quiser entrar com a Serena Ok Eu sempre tenho o Double Blade Como uma entrada Ele entra com o Faros Ok Um, dois, três Mais Não Ok Beleza Um, querido com o Faros É com o Gigalith Por mais que eu perdi a Sandy Vai dar muito dano Ah Não tem uma boa ideia Ah, me matou Droga, achei que não ia matar Hum, devia esperar que eu fosse matar Mas Não esperava Aqui ele não vai me deixar acertar De jeito nenhum Ele vai sacrificar o Faros Mas Não é possível que ele trocou Sério mesmo que você trocou Ok Ai ai Vamos ver se ele vai tentar Prever E se ele vai Para o Faro Ah, não vai Devia ser diria que vai matar A Serena Perfeito Hum Hum Ah, o Sidney não faz mais nada Nessa partida É por isso que eu acho que eu vou sacrificar ele Porque eu não consigo matar ainda o Explode Com o O Flygon E eu preciso de vida ainda no Ainda preciso de vida no Double Blade Para a Gardevoir Então é por isso que eu vou para o Rust Para tentar ver se ele erra o Fire Blast E aí entra para a Gardevoir Ok Vamos ver se ela é Tua Scarf Vai Tua Scarf Eu vou para o Air Slash Caso você queira me dar um Trick Exato Você ganhou uma Flame Orb Então assim Tudo bem Você tem Magic Guard Mas se você trocar Você não vai ter mais Magic Guard Então Imagina que você não tem a Recover Você pode até entrar com o Amphoros aqui Mas Eu não me importo muito Com a entrada do Amphoros Eu ainda tenho como lidar com ele Com o Flygon E até mesmo com Mais ou menos com o Stout Ah, que droga Vamos ver se eu consigo Não consigo o Flint Ok Mas agora eu posso entrar com o Double Blade E infelizmente não tenho o Pursuit Então eu vou ter que ir para o Shadow Cop Ele provavelmente não vai ficar com a Gardevoir E se mesmo se ele ficar Hum, boa jogada Devia ter ido para o Shazik Hum Mas ainda assim Eu acho que eu consigo lidar com ele Com o Flygon mais Stout Porque os dois são mais rápidos Que os dois dele Ele pode até ir para o Flamethrower aqui E me matar Mas eu posso Ir Só para o Iron Head É E só para o Iron Head mesmo E agora eu posso entrar com o Stout E simplesmente clicar Return E mesmo se não matar Não acho que ele não achava que ele não matasse Mesmo que ele matasse Eu entrava com o Flygon e dava dois Earthquakes e ganhava a partida Não acho que o Alphonse vai sobreviver ao Traceband Return Exato E é isso aí GG Aniversário Dá tempo de mais uma ainda Vamos lá Nossa, gostei muito desse time Gostei muito desse time Eu vou tentar lembrar de colocar na descrição Porque eu não consigo lembrar dessas coisas Podem me lembrar Porque eu sou muito ruim para lembrar de colocar time na descrição Enfim, são partidas rápidas É um time muito bem montado Não sei se foi você que montou Arthur Mas se você montou Parabéns Porque Estou gostando bastante de usar ele Já estou bem melhor que aquela live de D.V.A.N.E.S Ele pôs as campanhas ruins Aquela live Eu só perdi Cara Eu gostei bastante também desse Chessnaut Com quase máximo de velocidade Não é máximo de velocidade Mas tem 172 de velocidade Consegue ser mais rápido do que muita coisa E ainda aguentar bem os golpes Com esse investimento em defesa Se lembrar muito Não vai dar tempo Ou vamos Eu tenho minhas dúvidas Se não é melhor Stored Power No No Seed Leaf Ou no lugar de Cycle Shift Ou no lugar de Mas eu entendo porque Que tem Os golpes que tem Merslash pra não ficar rolado por Darks E Cycle Shift pra poder Ter mais chances de setup Em cima de pokémons físicos Mas mesmo assim Eu tenho minhas dúvidas Por falar nisso Seed Leaf é muito boa nessa partida Se o Milotic não tiver a Haze Hum Já sei começar quando o Bronzong é grande Tu começa com o Chessnaut Acho que ele começa com o Delphox No bom predict Eu tenho base pra um predict Mas é Ele vai só pro Cycle Aqui pelo menos Eu quero fazer a jogada de pro Seed Leaf Mas acho que eu fico que eleve mesmo Que um Trick seja óbvio Eu não consigo fazer a jogada É E esse outro motivo eu não queria ir pro Cycle Leaf Porque eu não queria levar o Trick E eu vou só citar minhas Rocks Pra ele não ter nenhum Defog Eu vou com o Shinotic E eu não tenho Switch Em pro Shinotic Não é mesmo? Hum Porque a minha Switch É super efetiva dele Ah Alguma coisa vai dormir E vai ser o Gigalith mesmo Eu vou com o Toxic Só Será que ele não tem Spore? Faz muito sentido Ah Será que eu quero riscar meu Seed Leaf? Vou pro Chessnaut Primeiro vou privatear no Seed Leaf Exato Ele tem Spore como eu imaginei Agora eu duvido que ele vá pro Spore Muito provavelmente vai pro Moon Blast Ou pro outro Toxic Então é por isso que eu vou direto no Seed Leaf Não é possível levar o Spore Exato Gain Pois não E agora ele não pode mais me parar E E botar pra dormir Ah Secorshift não vai Entrar com o Bronzong Secorshift não vai entrar no Bronzong Mas se ele entrar com o Bronzong Acho que Hum Se eu entrar com o Dolblade aqui Prevendo o Bronzong entrar Exato O que significa que eu posso Ganhar um Surdizense de graça Se ele quiser acertar as Rocks dele Ele pode se setar Outro Trick? Não, mas não é possível Pera aí Eu tenho o Trice Band do Blades Não é exatamente ruim É O Chesnaught morreu Que é ótimo Era uma das feitas que tinha pro Chesnaught No Scraft E sinceramente eu não me importo muito Ah, talvez eu me importe Vou puxar o Dolblade Vou puxar o Dolblade Direto Que dá um bom dano E eu vou pro Eu não quero perder o Dolblade Eu não quero perder o Dolblade ainda Vou pro Chesnaught mesmo Mas se você joga Parece que eu vou perder meu Leftovers E eu ganhei o Lead Seed de graça Mesmo se ele entrar com o Delfox Ele vai levar dano de Rocks Ou levar dano de Lead Seed O Bronzong não faz nada contra mim Porque eu tenho Taunt Então mesmo se você quiser Se quiser me dar um Evil Light Pode me dar Ele não vai citar Rocks Isso na minha cara Como eu falei Se quiser entrar com o Dolphox Pode entrar Mas ele levaria dano de Rocks Conchor também leva dano de Rocks Ele não pode fazer nada agora Eu posso entrar com o Gigalith mesmo Não preciso muito do Gigalith Beleza Foi pro Brave Bird Deve ser o Key Life Orb Não E agora eu sacrifico o meu Double Blade Eu provava a entrada do Bronzong Ou do Super Power dele Exato Entro o Bronzong aqui E eu posso acertar outro do Swords Dance Aqui É Acertar outro Swords Dance Ele entra direto com o Scrapt Beleza Citrus Barrier aqui Será que ele tem Citrus Barrier Enfim Eu vou entrar com o Chasnaught aqui Porque ainda é bom guardar o Meu Double Blade E eu posso ir pro Elite Seed de novo Ele não tem nenhuma imunidade a Elite Seed Qualquer coisa vai levar dano Se entrar com o Hotcore de novo Vai levar dano do Stealth Rock Vai levar dano de Elite Seed Se entrar com o Dolphox É a mesma coisa Exato E eu tô com medo de dobrar o Bronzong Por isso que eu vou sacrificar o Double Blade aqui já Não O Double Blade é uma jogada ruim Mas eu não quero que set Rocks encampam Nossa, Rocks não é ruim na verdade Quase um time todo Existe Rocks Agora Eu Tramei o Load Ok Eu tenho o Seed de como uma entrada Bem trampido pro My Load Que na maioria das vezes Scrapt não vai dar muito dano Na verdade é o mais dano que eu queria E E Eu posso O Looster aqui na verdade Entra com o Haunt Crow Beleza Eu não quero dar o Cycle Shift ainda Porque eu quero envenenar essa My Loot Vou dar o Sacrifico aqui o Gigalith Se ele quiser trocar O Teplano que ele vai ficar levando dano de Rocks E vai pro Super Sonic Sky Strike Não vai dano no meu Gigalith Quer dizer Vai ser o suficiente provavelmente Pra me matar com outro Brave Bird Ou mesmo com o Sucker Punch Então Me mata com Brave Bird Isso é meio mal na verdade Agora ele pode ir pro Sucker Punch a mais um Vou ter que entrar com o Chesnaut E forçar ele a dar Brave Bird em alguém Eu prefiro que seja o Flygon 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 Hum Ele foi pro Sucker Punch direto Acho que não ia tentar prever isso Porque eu podia muito bem dar um Dragon Dance aqui E tentar já ganhar o jogo Mas enfim, agora ele pode entrar com o Bronze Zone Provavelmente Exato Eu vou pro Dragon Dance aqui Vou tentar enfraquecer ele com Outrage Vai pra Toxic Beleza Ferrou, mas acho que não me cortou muito Que é ruim pra ele Mas agora Tito KO Se quiser matar me mata Beleza Porque o Bronze Zone já tá enfraquecido E agora eu posso entrar com No Blade E clicar Shadow Claw Ou mesmo Iron Head não é um Shadow Claw Eu não quero arriscar ele e colocar Rocks em campo Que deve ser o último golpe dele Ele entra com Scraft mesmo E eu vou dar outro Shadow Claw Prevendo Ele tentar dobrar pro Delphox Prevendo o meu Não foi bem isso que eu queria Mas... Chesnaut ainda é uma Switch muito fácil Na verdade, inclusive, eu vou pro Chesnaut direto No Rock Off Que não dá nada de dano E eu posso simplesmente Pillow de Hammer aqui Ah, esqueci desse detalhe Ah Não, mata Ufff Se não tivesse me matar eu teria me ferrado Mas se bem que o Dragon Punch não iria me matar E eu não iria conseguir Seed Seed Mas iria ser bem chato ganhar Scraft Entra Delphox e... Chesnaut é bom ainda Double Aid também Estatuan talvez não faça mais muita coisa Estatuan talvez ainda seja bom Eu vou sacrificar aqui mesmo o Chesnaut E vou entrar com o Statuan que sobrevive qualquer golpe Já que o Delphox perdeu... Já não tem mais o Tracks dele É, ele errou Fire Blast Que é bem ruim pra ele na verdade Assim... Ruim mais ou menos Eu acho que ainda ganhava a partida de qualquer jeito Porque eu tenho... Eu podia dar o Cycle Shift com... Com Seed Leaf Mas é isso Vou acabar a live por aqui Já deu 37 minutos Então é isso Se vocês gostaram da live Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal Se inscreve nos comentários se você achou E é isso Até mais Até mais